E aí DJ Giovanni, bota o baile pra ferver E aí DJ Giovanni Na madruga as coisas fluem, de madrugada é que acontece Posso estar tédio no status, na intenção de um vazio em milto O menor te pega de jeito, vai te levar pro motel A tropa é sem sentimento, vai te deixar sem meldo Giovanni que tá mandando, mais uma pra todas elas Ele vai te pegar bolada e fazer tu sua xereca Vai te pegar bolada e fazer tu sua xereca Deixa o ano 14, que hoje a noite vai ser quente Giovanni que te pega é só socada envolvente Então vem sem medo, que a hora é essa Brotou aqui com o Giovanni, vai ter que sua xereca Então vem sem medo, que a hora é essa Brotou no baile do Giovanni, tu vai sua xereca Giovanni que te pega é só socada envolvente Giovanni que te pega é só socada envolvente Então vem sem medo Então vem sem medo E aí DJ Giovanni, bota o baile pra ferver Esse é o Giovanni, porra O DJ referência Então vem sem medo Ai brota, a droguinha é fia Gente, Giovanni vai comer tua xerequinha Na madruga as coisas fluem, de madrugada é que acontece Posta tédio no status, na intenção de um vazimento Os menor te pega de jeito, vai te levar pro motel A tropa é sem sentimento, vai te deixar sem medo Giovanni que tá mandando mais uma pra todas elas Ele vai te pegar bolada e fazer com sua xereca Vai te pegar bolada e fazer com sua xereca Deixa o ano 14, que hoje a noite vai ser quente Giovanni que te pega é só socada envolvente Então vem sem medo Então vem sem medo Que a hora é essa Broto aqui com o Giovanni vai ter com sua xereca Então vem sem medo Que a hora é essa Broto no baile do Giovanni Tu vai sua xereca Giovanni que te pega é só socada envolvente Giovanni que te pega é só socada envolvente Então vem sem medo Esse é o Giovanni porra O DJ referência Então vem sem medo Ai brota Ai droguinha é fia Diz de Giovanni vai comer tua xerequinha Então vem sem medo